Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje na minha coluna Roberto Rodrigues Responde, venho trazer respostas para o pessoal que me acompanha, né? A Rubra, ela fez uma pergunta sobre reações adversas quando faz a reflexologia. Ela fez a massagem numa cliente, né? E a cliente teve algumas reações diferentes. Eu vou soltar o áudio da pergunta da Rubra e na sequência eu comento com vocês o porquê que isso não é sempre que acontece, isso é um evento raro que acontece, mas às vezes acontece. Eu vou soltar o comentário dela e eu já faço a resposta para vocês. Obrigada, professor. Então, ontem eu fiz uma massagem na moça que tem anemia, ela pediu para mim fazer uma massagem relaxante, né? Eu fiz e só que deu reversão contrária, ela começou a sentir muitas dores, ela não conseguiu dormir à noite e disse que o meu nariz começou a escorrer muito devido dela. Teve a pneumonia, né? E agora ela tá com anemia, tá com 4% de a voz do sangue. Aí eu falei pra ela, então, eu não mexi nenhum ponto, nem nada, eu só fiz a massagem relaxante. Você poderia me explicar por que o corpo dela reagiu dessa maneira? Então, Rubra, Rubra e amigos aqui, não é sempre que isso acontece, né? É um evento muito esporádico que isso acontece. Mas quando a gente faz a massagem nos pés do nosso cliente, todos os pontos, ele tem a sua carga emocional também. E lembrando que a sua cliente, ela vinha com um quadro de anemia. Então, conforme você fez a massagem, por mais que foi feita uma massagem bem superficial, né? Como você comenta, uma massagem relaxante. E esse quadro de anemia que essa sua cliente está passando, com certeza tudo isso tá abalando muito a parte emocional dela. Então, quando a gente começa a mexer, começa a trabalhar, eu gosto de fazer aquelas comparações pra mexer, pra melhorar, às vezes precisa quebrar os ovos, né? Quando quebra os ovos, num primeiro momento, a coisa não é muito legal, mas depois fica tudo bem. Então, a pergunta que eu devolvo até pra Rubra, né? Ela fazer um acompanhamento dessa cliente, que muito provavelmente, após este evento, né? Esse desconforto, não conseguiu dormir bem à noite, ela terá dias melhores, dias melhores. É como fazer uma faxina, né? Eu faço sempre essa analogia da faxina. Quando começa-se fazer uma faxina, no início da faxina, parece que fica pior do que estava, tá? Então, quem faz faxina, faz limpeza, sabe do que eu tô falando. Tá tudo bagunçado, mas tá quieto? Tá quieto. Tá tudo bagunçado, mas começou a querer organizar, o início desta organização parece o caos, parece que ficou pior logo no início. Mas passa-se um tempo, uma hora, alguns minutos, depois que iniciou-se esse processo da faxina, começa a ficar melhor. Mas num primeiro momento, fica desse jeito. Então, no caso da reflexologia, é raro acontecer isso. Já aconteceu isso comigo? Sim, já aconteceu isso comigo. Muitas vezes, não. Não aconteceu muitas vezes. Foram pouquíssimas vezes. Dá pra contar nos dedos. Não dá uma mão de pessoas, de casos que acontecem isso. Mas às vezes acontece. Então, fica a dica pra Rubra e pra vocês todos aí. Para trabalhar o cliente, principalmente um cliente que veio nessas circunstâncias, mesmo que você não teve a intenção de mexer na parte emocional, mas quando a gente começa a massagem ao pé, independentemente de você fazer a massagem relaxante ou a terapêutica, independentemente de você estar atuando pontualmente naqueles pontos emocionais que eu ensino nos meus cursos, a parte emocional, ela é ativada. Tá? A parte emocional é ativada. Só que de uma forma menos intensa, quando você não vai propositadamente trabalhar a parte emocional. Só que tem clientes que é mais sensível, clientes que tá mais susceptível a ter essas reações. Então, você, meu aluno, minha aluna, precisa ter essa expertise de sentir o seu cliente. De repente, o seu cliente ele tá, sabe? Quando a pessoa tá no fio, no fio do pavio, o cliente tá ali a passos, qualquer coisinha, ele tá emotivo. Qualquer coisa que acontece, ele é o suficiente pra começar a chorar. Ou seja, o cliente tá muito sensível emocionalmente. Tá muito delicado, tá muito delicado. Então, qualquer coisa que de repente a gente faça, pode desencadear um quadro de choro, pode desencadear essas dores. Então, para fazer esse atendimento para um cliente nesse estado, né? Que você traz ele anemia. Consequentemente, eu tenho muita clareza disso, que ela tá com algumas questões emocionais profundas para serem resolvidas. Há necessidade de você ter um conhecimento a mais, saber mais sobre reflexologia, né? Saber mais sobre reflexoterapia. Para quando adentrar, né? Com um quadro de cliente nessa circunstância, você ter pleno domínio, né? Pleno domínio sobre que você pode fazer o que está fazendo. Daí a importância de vocês que me acompanham e querem fazer a reflexologia, fazer a reflexoterapia acompanhando aquilo que eu procuro ensinar aqui nos vídeos abertos, vocês precisam fazer o curso, tá? Porque essas instruções que eu passo de modo mais aberto aqui no canal no YouTube, né? É de uma forma mais geral. Agora, para saber a fundo como que faz cada procedimento, saber a fundo como abordar um cliente na parte emocional, você precisa estar fazendo o curso, porque no curso tem muito mais conteúdo, um conteúdo mais denso, um acompanhamento maior, né? Minha, né? Enquanto seu professor, seu instrutor, né? Então, faço, refaço para vocês todos o convite. Venham fazer meu curso, façam meu curso. Você terá o Roberto de uma forma mais ampla e não esses vídeos que já são vídeos que ajudam bastante vocês, mas no curso você vai ter muito mais conteúdo, ter muito mais coisas para entregar para você. Eu aproveito esse vídeo que estou gravando hoje, né? Hoje é dia 22 de agosto de 2020, para dizer que os meus cursos estão em lançamento. Estou aí em uma fase de lançamento dos meus cursos. Vai ser um lançamento longo. Normalmente o lançamento a gente faz com duração de uma semana, dez dias no máximo. Só que esse lançamento vai ser um lançamento diferente. Ele vai ter aí praticamente 40 dias. Por que 40 dias, Roberto? Porque é assim. O pessoal compra o curso nosso pelo cartão de crédito e muitas pessoas o vencimento é em outros dias. Pô, mas não deu certo na data melhor para eu comprar o curso. Eu queria aproveitar o vencimento e tal. Então, eu fazendo assim, esta promoção está válida até o dia 30 de setembro agora de 2020. Então, quem comprar o meu curso agora, nessa fase, vai receber gratuitamente em sua casa um apalpador, tá? Um apalpador e o mapa. Vou virar o mapa aqui para vocês, tá? Você vai receber. Quem comprar o curso agora, até o dia 30 de setembro, vai ganhar um mapa. Vou entregar na sua casa o mapa e um apalpador. Então, eu tenho o curso das dores físicas e o curso das dores emocionais, o curso avançado. Se você comprar os dois cursos, você vai receber dois apalpadores e dois mapas. Se você fosse comprar o apalpador, ele custa 60 reais. Se você fosse comprar o mapa, o mapa custa 60 reais. Comprando os dois cursos, você vai economizar aí 240 reais. Ok? Então, é um bônus válido apenas até o dia 30 de setembro. Apenas não, né? 30 de setembro, nós estamos no dia 22 de agosto. Então, está de certa forma um tanto distante ainda. Dá tempo de você se programar e aproveitar esta oportunidade. E o pagamento do meu curso é feito em até 10 vezes no seu cartão. Dá tempo de se programar e aproveitar. Porque, normalmente, quem compra o curso, quem comprou o curso lá para trás, infelizmente, não aproveitou esta oportunidade de lançamento. Normalmente, quem compra o curso, já compra automaticamente o apalpador. Só que, nesta promoção, neste lançamento, que vai dar o dia 30 de setembro, o apalpador e o mapa, estou dando de brinde para você. É um kit para você já começar a trabalhar. Ok? Vai ganhar o apalpador e um mapa. Comprando os dois cursos, você ganha dois apalpadores e dois mapas. Tá bem? Então, Rubra, respondendo a sua pergunta a respeito dessas reações adversas, não é sempre que isso acontece. Já aconteceu comigo, num outro caso, numa outra situação. Mas já faz muito tempo que isso não me acontece. Por que que já faz muito tempo? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais, tendo mais expertise no trabalho, tá? E a gente percebe quando o cliente, você pode avançar mais aqui ou mais ali. Então, por mais que, de repente, você tenha feito uma massagem relaxante, como você comentou, como eu já falei, todos os pontos do nosso corpo têm a sua parte emocional. Ah, mas eu fiz só de levinho. mais mexeu. E se a pessoa, olha, acompanhe o raciocínio, se a pessoa está delicada, se ela está no fio do pavio, na parte emocional, quanto mais delicado você vai no pé, mais sensível a pessoa acaba ficando. Olha que interessante. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, tenha para você uma lição, isso aconteceu com você, provavelmente deve acontecer com outras pessoas que ainda não têm muita experiência em atendimento, que na vontade de ajudar pode passar do ponto, tá? Então, para não passar do ponto e evitar que isso aconteça, vocês precisam fazer o curso. de novo, eu reforço. Faça meu curso, que no meu curso eu dou essas dicas mais a fundo. Você participa no grupo do WhatsApp, no Reflexo Flix Master, que lá só participa realmente alunos. E é lá onde eu dou uma atenção mais específica para cada caso. E a gente se conversa todo dia. Além das aulas que a gente está fazendo ao vivo, você tem todo esse meu suporte, tá bem? Rubra, obrigado a sua pergunta. E se você também tem perguntas, manda a sua pergunta. A sua pergunta, se não é uma pergunta bem interessante, eu acabo gravando uma resposta. E essa resposta entra como conteúdo para vocês nas instruções que a gente passa, tá ok? Rubra, brigadão. Sucesso a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho